Entre as atividades realizadas pela emissora para celebrar os 70 anos, tivemos na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo uma missa em ação de graças. A missa teve momentos de grande emoção, iniciando com a entrada da equipe que compõe o quadro de comunicadores e colaboradores de todas as áreas da emissora, seguidos pelos freis franciscanos da fraternidade local e também os que fizeram parte da história recente da emissora e que fizeram questão de vir a Pato Branco para a celebração. Viajou de Osasco, São Paulo, para participar das comemorações de aniversário da Rádio Selinalta, Dom Frei João Bosco, que presidiu a Fundação Cultural Selinalta até sua nomeação como Bispo de União da Vitória, no Paraná, em 2007, e em 2014, nomeado pelo Papa Francisco Bispo de Osasco. Aquilo que a gente viveu nunca mais se perde. Depois que eu estive fora daqui tantos anos, inclusive agora depois desse tempo de pandemia que a gente ficou tanto tempo sem vir aqui, voltando, a gente sente a mesma alegria, a gente vê a mesma vibração. E a gente sabe que esse projeto, essa missão é coisa de Deus e a gente tem que abraçar com alegria e dar graças a Deus. Por isso que eu estou aqui para agradecer por tudo isso que foi realizado antes de eu chegar aqui e depois também a partir desses anos. É muita graça de Deus. Frei Volney Berkenbrock, diretora da editora Vozes, com 120 anos de história, que também é pioneira no Brasil, atuando na construção do saber através das centenas de milhares de títulos lançados no mercado editorial brasileiro, fez questão de participar da celebração dos 70 anos da Rádio Selinalta. Eu acho uma coisa fantástica, porque imaginar 70 anos atrás, 1954, era o tempo antes do Conselho Vaticano II. Dentro da Igreja Católica havia uma grande expectativa por mudanças. E o Frei Policarpo, antes do Conselho, que foi uns 7, 8 anos depois, já foi um homem visionário e entendeu que a Igreja devia sair, digamos, dos seus espaços tradicionais e anunciar por outras maneiras. Então, acho que hoje poder celebrar 70 anos da Fundação é uma alegria muito grande e alegria, sobretudo, por esse projeto iniciado há 70 anos, ter dado frutos e muitos frutos. Então, quando a gente consegue dizer obrigado a Deus por uma coisa que deu certo, acho que é um momento de grande alegria. Para o diretor-presidente da Fundação Cultural Selinalta, Frei Neuri Francisco Reines, celebrar os 70 anos da rádio tem sido uma reflexão sobre a importância da emissora para a missão evangelizadora dos freios franciscanos no sudoeste do Paraná. 70 anos de vida, 70 anos de história, 70 anos prestando serviço com credibilidade para Pato Branco e região. E me sinto muito orgulhoso, honrado, por fazer parte dessa história e celebrando hoje essa grande ação de graças. Durante a humilha na missa em ação de graças, Frei Gustavo Medela, vigário provincial, agradeceu ao trabalho dos comunicadores, os colaboradores, que durante estas sete décadas levaram a mensagem franciscana através dos microfones da Selinalta. É celebrar o sucesso da caminhada de uma jovem senhora. Hoje em dia, 70 anos, a rádio Selinalta pode ser considerada uma jovem senhora que participou ativamente da história de Pato Branco, da história da região. E nós colhemos esses frutos e também tomamos noção da responsabilidade que temos de continuadores dessa história de comunicação, de integração, de evangelização, de promoção da justiça e da paz. Então é uma graça, uma alegria, mas também hora de perceber que temos uma grande responsabilidade em mãos levar adiante este legado de 70 anos e que ele prossiga e perdure por mais 70 com a graça de Deus. O radialista Moraes Rodrigues e todos os comunicadores da emissora participaram da celebração. Moraes lembrou que falar nos microfones da Selinalta é honrar a missão franciscana. Falar nos microfones da rádio Selinalta é falar para a gente, falar para as pessoas, ser amigo das pessoas, conviver com essas pessoas. É isso que nós aprendemos e eu tenho certeza que a equipe continua fazendo isso.